e fala pessoal estava com saudade de um boxe hoje é um boxe duplo quando chega um só eu faço um short mando mas quando chega assim coisas importantes isso aqui é importante isso aqui é muito importante é isso aqui eu vou adiantar já foi um presente de um inscrito barra amigo o rafael é o rafael ele entrou e voltava comigo no privado a gente conversa muito nos grupos ele falou assim cara eu vou te mandar esse kit tá porque daqui a pouco conta a história do kit né ele falou pouco o teu trabalho vou mandar o kit pra tu conhecer os perfumes e esse aqui é uma compra que eu fiz pesada pesada então vamos começar por esse um boxe aqui depois de falar do kit tá aqui o bicho bichão muito bem embalado e muito bem embalado e veio da império splits com uma fitinha olfativa da império split não tem cheiro e pra quem não conhece império splits é uma empresa de splits cujo eles pegam isso aqui veio de um de um de um de um split né cujo eles pegam o o perfume na fração cheia cinquenta cem ml tira 10 ml para um 8 ml para outro 20 para um 15 você escolhe a quantidade de ml que tu quer do perfume para não precisar comprar o perfume inteiro tá quero só conhecer o perfume vai lá escolhe 5 ml do perfume 3 eles estipulam um mínimo né todo grupo de splits estipulam um mínimo 8 ml então vá lá escolhe 8 ml então vá lá escolhe 8 10 15 ao teu gosto vê o preço do ml e escolhe e esse aqui em questão depois eu vejo qual é a inspiração e esse aqui é o frasquinho lá da império splits vamos ver qual é o perfume tá aqui né e aí 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 aqui nessa edição essa parte ia ficar em preto e branco e acelerar mas aqui não tem edição é na raça e aqui os prédios o do oriente médio o nome do perfume é catar é tá escrito em árabe aqui né é catar um perfume tá escrito a u de parfum mas é catar a caixa catar deve estar escrito catar aqui ó em árabe vem aqui no bercinho perigoso com uma mão só é perigoso mostrar aqui ó vem aqui assim ó no bercinho é roja né galera é muito luxuoso esse berço é muito luxuoso é muito bonito aqui tá aí é praticamente uma joia esses perfumes de roja e aqui tá a apresentação do catar realmente não vem o nome tá vem escrito em árabe mesmo catar vem escrito em árabe eu sei que é um perfume bem bem doce tá é esses prédios aqui né não sei se é uns prédios que tem em dubai né não sei cara não tenho certeza se é uns prédios que tem em dubai tá mas inspirado nessa região tem esses prédios aqui aqui ó tá aqui ó catar na região do catar tá aqui ele vem tá distorcido porque ele vem eu gosto de tirar tá ele vem com uma ó ele vem com plásticozinho eu gosto de tirar aí vai enxergar melhor ó fizer assim ó olha lá o ring light lá assim fica melhor pra enxergar catar entendeu pra sentir wood e ambergrisa de qualidade vamos ver se a gente fala do estilo dele daqui a pouco vamos pra próxima caixa caixa do rafael rafael rosa a nota que eu mais gosto uma das notas né íris rosa gosto muito de íris e rosa florais brancos também imagina que tá em preto e branco galera não vai demorar muito não tá aqui a caixa já e aqui está o kit estou muito empolgado com esse kit e eu vou mostrar o que que é agradecer muito o rafael rafael muito obrigado é um kit da amoage da linha libere libere collection tá de cabeça para baixo aqui ó opa não tá não é assim mesmo libere collection discovery sets gostaria de um dia ter todos os perfumes dessa dessa linha sem a luva tá caixinha dura e aqui tem as amostras oficiais da amoage quatro eu tenho dois aqui em cima que é o rosincense e o royal tobacco né e aqui vem quatro que eu não tenho que é o reclase reclase letter não vai dar pra ver não vai dar pra ver vou falando aqui que não vai dar pra ver ó o rafael falou eu não gostei de nada essa linha não é tão comercial cachorro atacado aí de novo meu Deus do céu então o primeiro aqui que eu tô vendo é o reclase letter é um perfume brabo de couro eu fiquei sabendo ah o rosincense eu tenho rosincense eu tenho qual é o outro aqui silverwood silverwood eu acho que é o wood fecal tem o wood fecal e o wood sinfone wood wood sinfone wood sinfone wood sinfone olha o líquido disso aqui isso é o wood natural silverwood rosincense e reclase letter os quatro muito obrigado rafael cara te agradeço demais meu amigo demais mesmo fiquei muito feliz com o envio tá cara galera siga o exemplo do do rafael e mandem perfume decam pra cá que eu vou fazer conteúdo tô brincando galera mas fiquei muito feliz pra conhecer principalmente o silverwood mas toda a linha aqui da da delivery da moagem eu vou fazer um vídeo especial desse aqui do rafael falando um pouco de cada um mais os que eu tenho aqui né o real tobacco e o rosincense vou falar de toda a linha aqui não tem todos da linha né tem o king blue que não tem aqui king blue que não tem aqui eu não sei se tá faltando mais eu não sei qual é a linha toda né não conheço a linha toda mas eu vou fazer um vídeo especial dessa linha aqui delivery da amoagem valeu galera deixa eu dar uma borrifada aqui no catar cara acho que já vou finalizar porque esse cachorro hein cara esse cachorro aí é demais velho é uma fêmea que não pode ver as pessoas passando na rua não pode ver outro cachorro passando na rua nossa vizinhança toda reclama do desse cachorro uma borrifadinha só porque nossa o woods já solta aqui solta aqui de cara aqui bastante ambergris bem ambarado frutado frutado floral uma rosa sutil aqui uma nota bem doce mas é um contraste aqui de de wood com notas doce frutadinho talvez até prunol gostoso mas é arabesco arabesco galera arabesco eu já vi essa pirâmide aqui um tempo atrás e parecia até um gourmand mas não tem nada de gourmand não tem nada de docinho infantil é uma pegada árabe uma pegada árabe mesmo wood e ambarado pra caramba já na saída cravo wood ambarado cravo umas nuances meio frutadas e florais um pouquinho de rosa agora tá bastante cravo cara muito cravo eu gosto de cravo pô curti muito bom então galera fechou fechou catar e o discovery set da moagem da linha delivery valeu obrigado por mais uma